Olá amigos de Santos aqui da Baixada, meu nome é Reinaldo Cirilo, sou profissional de marketing, sou especialista na matéria, atuei em grandes empresas, com grandes marcas e hoje eu estou aqui convidando vocês para participar do meu curso dia 25 de janeiro, ainda dá tempo de se inscrever, curso sobre marketing de guerrilha, um curso bem bacana, bem moderno, com uma didática nunca vista aqui na Baixada, eu já administrei esse curso em grandes faculdades de São Paulo, em renomadas instituições e o curso sempre é um sucesso, marketing de guerrilha, para quem não sabe, são ações de alto impacto e não necessariamente de alto custo, pode ter um custo bem baixo, hoje nós somos impactados por diversas notícias, diversas marcas, diversos anúncios, propagandas durante todo o dia, como marcar o consumidor de uma maneira que ele vai ter uma recordação, uma lembrança, um carinho pela sua marca, também vocês vão poder ter a oportunidade de entender um pouquinho mais o processo de transformação de um consumidor para um fã, o fã é aquele que não troca seu produto e sua marca por nada, já o consumidor ele é suscetível a preço, a oportunidade de encontrar seu produto na prateleira, então o marketing de guerrilha, a gente vai poder ver em loco diversos casos de empresas de pequeno e médio porte que conseguiram alcançar seu espaço no mercado com estratégias criativas muito mais do que financeiras, convido vocês a participar com a gente, vai ser uma grande oportunidade da gente se conhecer, de fazer networking e espero que gostem desse projeto e participem, tá bem, o custo tá bem em conta, vale a pena conhecer um pouquinho mais, as inscrições você faz aqui embaixo, grande abraço, espero vocês lá dia 25 de janeiro, uma sexta-feira, até mais, valeu!